Alessandro, ele bate por cima, a bola passou, Vitor bateu pra escanteio! Um lance perigosíssimo a favor do Inter. Tentou o toque pra trás pra tirar o André Lima e meteu contra o próprio gol. A gente tá revendo o lance. Vitor conseguiu direto. O Vitor, Oscar bateu por cima, a bola fechando pro gol e o Vitor meteu pra escanteio. Bateu fechadinho, Oscar, exigindo do goleiro Vitor. A gente vê na câmera de trás o gol, ó. Tentou o gol olímpico, Oscar. O Bahia faz 1x0 do seu jogo também pra cima do Ceará. Marquinhos já bateu o escanteio, Muriel! A bola veio fechada e o Muriel teve que tirar. Marquinhos repetiu o Oscar. O Grêmio insiste. Aí o Douglas chamou pro pé esquerdo. Cabe o chute, Muriel! Primeira finalização de Douglas. O jogador do Grêmio que mais finalizou ao longo do Campeonato Brasileiro. Você vê na câmera de trás o chute colocado. A bola ficou nos braços do Muriel. E aí aquele escanteio batido pelo Marquinhos cheio de veneno. Tinga. Ele tentou o Oscar, deu certo o passe. Damião espera, o Oscar foi com o desvio. Damião chegou por ali! Finalização de Damião que se jogou contra a bola. E a reação do técnico Dorival, seguida da reação do Celso Rotti. Você tá revendo o chute do Oscar. E a chegada do Damião, ó. Com vontade, mas errando o alvo. Mas cabe uma finalização por parte do D'Alessandro. Ele vai pra bola no pé esquerdo. Vitor mete pra escanteio. Primeira finalização de D'Alessandro. O Inter vai pro quinto escanteio no jogo. A gente tá revendo pela câmera do lado oposto. A bola vem com curva no meio do gol. E o Vitor, pra não se complicar, meteu pro escanteio. Consegue rolar ali pro Escudeiro. Daí pro Júlio César. O passe atrás é pro Marquinhos. Marquinhos finaliza. Muriel! Quarta finalização de Marquinhos do jogo. É escanteio pro Grêmio. Aí o Muriel, que conseguiu defender o chute colocado do Marquinhos. Moledo já retornou pro gramado. Vance pra você de novo. Toque consciente do Grêmio. Finalização do Marquinhos colocada. E o Muriel metendo pra escanteio. André Lima é bem marcado. Douglas de novo. A bola fechou. Bateu na trave! Wilson fechava por ali. A bola foi na trave! Uma grande chance no Grêmio. A gente ia rever por outro ângulo. Wilson fechou. A bola foi direto na trave! Quase um gol olímpico de Douglas em Porto Alegre. E o... Por outro ângulo pra você. Pois não, Júlio. O técnico Celso Rote comemorou o gol. Ney por cima, buscando o Leandro Damião. Wilson no corte. A sobra fica com o D'Alessandro! Ele chegou batendo! E a bola atingiu a rede por fora. Quinta finalização de D'Alessandro no Clássico. A gente tá revendo por outro ângulo. O Vitor se jogou na bola. E a bola passou. Pra você curtir em slow motion. D'Alessandro, pé esquerdo. E a bola pra fora. Pro Fabrício entrar no jogo. D'Alessandro bateu o escanteio. Jogada por cima. Leandro Damião! A bola passou perto! O Índio apareceu pra fazer o toque. Era o Índio no lance. E a bola passou muito perto. A gente tá revendo pela câmera atrás do gol. D'Alessandro bem aberto. O Índio subiu. O Damião ficou esperando. E a bola passou muito perto do gol do Vitor. Ele bota no chão pro Oscar já na área do Grêmio. Oscar levou pro fundo e fica no chão. É pênalti! Pênalti de Fábio Hockenbach em Oscar. Autorizado D'Alessandro. Ele parte no pé esquerdo. É rede! D'Alessandro do Internacional! 16 minutos de jogo. Segundo tempo em Porto Alegre. Pé esquerdo do D'Alessandro. Vitor no gol. Pé na bola. Bola na rede. O Inter sai lá frente. D'Alessandro marca o nono gol dele no Campeonato Brasileiro. E coloca o Internacional em vantagem no Granal. Internacional 1. Grêmio 0.